Música Durante a feira acontecem algumas reuniões com os executivos das associações estaduais e autoridades ou representantes de entidades ligadas ao setor. Hoje uma dessas reuniões contou com a presença da ministra do desenvolvimento social e combate a fome, Teresa Campelo. Música Ministra, qual a importância para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome de se reunir com representantes do setor supermercadista? Uma das agendas fundamentais do plano de erradicação da extrema pobreza, o Brasil sem miséria, é a agenda rural. Nós tivemos aqui uma conversa importante com representantes das associações do setor discutindo como garantir a compra da agricultura familiar com os supermercadistas. Isso é uma agenda fundamental porque implica numa agenda de produção de alimento, distribuição de alimento, melhora das condições de vida da população rural, melhoria do consumo e, portanto, uma agenda onde todo mundo pode se beneficiar. O setor supermercadista, o governo e, em especial, a população pobre. Nós, no Grupo Pão de Açúcar, temos um programa já bastante antigo que chama-se Programas Caras do Brasil que procura desenvolver esses produtos oferecendo as gôndolas do supermercado para escoar a produção dessas famílias. Nós criamos uma estrutura separada para poder atender esses produtores. Então, nós temos uma facilidade, um pagamento muito rápido, vamos dizer assim, despreza toda a burocracia e todas as formalidades, exatamente para poder atender esse segmento. Como a Associação Gaúcha vê esse tema trazido aqui pela ministra, desse contato dos pequenos produtores levarem os seus produtos para os supermercados? Acho que não é apenas uma forma de levantar renda, agregar valor ao homem do campo, como é uma necessidade também aos supermercadistas para criar diferenciais, já que a concorrência hoje é muito grande. E os setores de supermercados buscam diferenciais entre os seus concorrentes. Então, o setor de hot fruit, sem dúvida, é um dos grandes diferenciais que os supermercados têm na mão. Nós temos aqui discutindo, buscando negócios, buscando diferenciais para as nossas empresas, aprendendo, a Agas vem até aqui aprender também, para qualificar ainda mais o seu evento. Temas como esse, sem dúvida, nós somos participantes. Como que a Associação Goiana de Supermercados vê o tema e também a oportunidade de se aproximar do governo através de uma reunião como essa? Nós vemos isso como uma grande oportunidade para nós e para o setor. Nós, em Goiás, já tivemos algumas iniciativas de buscar, junto à agricultura familiar, de estar oferecendo espaço dentro das nossas gondas de supermercado para que essas famílias pudessem estar aumentando a sua renda. O que nós gostaríamos muito é de podermos ter esses produtos com qualidade dentro das gondas de supermercado para que nós possamos estar franqueando isso à venda aos nossos consumidores.